A LDU vai dar a saída um a um no placar, o Santos precisa muito da vitória, o empate já não é um bom resultado. Bola em jogo pra você ligada na Globo, movimentou a LDU, o Reasco já recebe aqui pela direita e tenta o lançamento. A bola toca no chão dentro da área do Santos, o Enal fica com ela. O goleiro bota a bola no chão e faz o lançamento. O toque de cabeça do Rúthia, o Santos recupera com Paulo César e Fabinho agora. Vem buscar o Ricardinho, o Remo empata o jogo e Melendo parar. Tá bom, a zero pro Figueirense, agora um para o Remo, um para o Figueirense, quer dizer que já não tem pênalti com esse resultado. O Remo tá se classificando, o Robinho vai pro campo de ataque, dominou a bola dentro da área, conseguiu frear, rolou pro Bovi, o Ricardinho tava bem colocado pra receber essa bola, o Bovi não percebeu. Agora o Santos começa de novo com o Fabinho. Paulo César e Móbio. Ficou no chão, brigou contra três adversários, acabou perdendo. Aí a movimentação do Rúthia tocando pro Mendes, ele recebe pela esquerda, vai embora. Faz o passe buscando o Graziani, Graziani ficou no chão, queria a falta do Ávalos. Fabinho e Léo. Outro detalhe do jogo pra se prestar atenção, o Santos ainda não fez falta. No jogo teve até agora sete faltas. Sete faltas na LDU e nenhuma no Santos. Vem Robinho. Boa jogada do Robinho, vai embora Robinho. Agora ficou no chão ainda a falta. Falta do Obregão. Essa foi, né, Alain? Oitava a falta do jogo. Oitava a falta do LDU. Boa cada vez na repetição. Mas deu uma pisada ali na patata na perna, na panturrilha do Babinho, o Obregão. Se tivesse da cartão amarelo, podia ter dado pra mim. E foi ele no primeiro tempo que também deu uma no meio ali do adversário. Não lembro quem era o adversário, mas ele pegou o jogador do Santos e deu pra morrer, né? Deu pra intimidar. Aí vai fazer a sua barreira ao Mora, dá uma bronca ao Obregão, que é o capitão da equipe da LDU. Uma falta a 22 metros e 90 centímetros do gol do Mora. Pela meia direita do ataque do Santos. Paulo César e Ricardinho pra cobrança. Ali estão os 9 metros e 15 marcados ali no círculo. E o Horácio Elizondo não percebe que a barreira tá se adiantando. Não está a 9 metros e 15. Percebeu, sim, senhor. Manda a barreira voltar. Aí ela anda de novo. Ricardinho ou Paulo César? Partiu o Ricardinho. Bateu! Gol! Ricardinho do Santos! Três minutos do segundo tempo. Se há um lance preciso no futebol, é esse que ela passa pela barreira, ainda toca na trave pro goleiro não ter nenhuma chance. Olhar, ouvir o barulho da bola batendo a trave e só mexer o pescoço de um lado pro outro pra ver a bola. Correr no fundo do gol da LDU. Um golaço do Ricardinho batendo falta. Ricardinho, camisa 8. De volta ao time do Santos, faz o terceiro gol dele na Libertadores. É artilheiro do time na Libertadores ao lado do Robinho. O Santos vira o jogo logo no começo do segundo tempo. Aí ele deu, tenta voltar pro ataque com o Palácios. Pega o goleiro penal. Bom passe do Garcia, o Palácio chutou mal. Tudo que o Santos queria e precisava. Um ótimo momento do Ricardinho. Mas você vê que a defesa continua do mesmo jeito, né? Do primeiro tempo. Dois jogadores passam no meio de quatro, enfiam uma bola, entra um sozinho. Tem que tomar cuidado, tem que marcar mais de perto. E o senhor falou que é o lance perfeito, né? Passa buscando a barreira, bate na trave, o goleiro só tem que olhar. Esse goleiro, principalmente, ele só vai olhar. É, não vai na bola não. Nem se ela fosse mais por meio. Não, não. Se ela não fosse na trave, ele também não ia, não. Não tem. Não é o lance dele. Sai mal do gol, se posiciona mal. E ele tava muito... Você vê que quando passa o replay, a bola passa pros cima da barreira, você nem vê o goleiro. Ele tava muito do outro lado. Ele não ia chegar. Não, não tô, não. Ele se posicionou muito mal na hora da foto. Depois que passa o replay, você não vê. Embora o time do Santos com o David faz o cruzamento, tirou na primeira jogada o Espinoza.